Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Fernanda, sejam bem-vindos ao meu canal. Irei realizar leituras de tarô. A princípio as leituras eu estava realizando apenas com os arcanos maiores porque o intuito era trazer a gente mais pra perto da gente mesmo, né? Mas aí decidi tomar algumas decisões e vou realizar a leitura também com os arcanos menores porque, óbvio, né? É fato que a gente consegue também trazer uma visão a respeito de nós mesmos com os arcanos menores. Essa leitura que eu irei realizar é para o signo de Leão, Sol, Ascendente, Lua, Bênus e Júpiter. Eu sempre dou uma travada porque a Lua, por incrível que pareça, ela sempre acaba travando, às vezes eu esqueço e ela não sai. Espero agregar valor na vida de vocês, espero trazer um direcionamento, espero trazer um conselho, uma luz no fim do túnel a respeito de alguma situação ou de algo, ok? Ah, mais uma coisa, essa informação de utilidade pública, vamos dizer assim, eu moro num apartamento de frente para uma avenida. Então, se vocês escutarem algum barulhinho, dá uma elevada, por favor, levem em consideração que é uma confirmação da leitura, ok? Eu vou iniciar a leitura, a gente tarou, por favor, cartas para o signo de Leão, cartas para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Bênus e Júpiter, que eu ia falar e a carta pulou. Cinco de Ouros. Tem alguma situação aí na qual vocês estão se sentindo sem amparo, sem amparo. Os cinco de Ouros, ele também fala de escassez material. Pode ser que alguém, alguns de vocês, né, visando que a leitura é uma leitura geral, estejam passando por algum tipo de situação financeira bem estreita, né, bem estreita e tá deixando vocês se sentirem dessa forma ou está colocando vocês nesta situação de... como se vocês estivessem abandonados no frio. Eita! Vamos lá, vamos aceitar. Quem saiu aqui? A Temperança. Vou pegar de acena, porque vai assim. A Estrela. E o 4 de Paus, gente. Então, vamos lá. Dentro dessa situação aqui, dentro desse contexto, ou dentro da situação de qual vocês estão passando, se sentindo aí na escassez, nesse frio, nesse abandono, sem conseguir ter um norte, sabe? Não achar uma direção. O que vem dizendo aqui? Que é pra vocês terem esperança. De que essa situação, ela vai mudar. Não percam a esperança de vocês, gente. Porque quando a gente perde a esperança, a gente morre. Vamos combinar? Quando a gente perde a esperança de que a gente, nossa vida vai mudar, de que a gente vai ter um amor próspero, de que a gente vai, sei lá, vai ter uma casa, vai ter um carro, vai viajando. Quando a gente perde a esperança, a gente morre. E por que eu falo que a gente morre? Porque a gente perde a fé, a gente perde a crença em tudo. A gente deixa de acreditar na gente e fala, não vai mais. E acho que a pior coisa que existe para nós, seres humanos, é deixar de acreditar na gente, deixar de acreditar no nosso potencial. A gente entra em depressão, né? Porque essa carta também pode falar de depressão. A gente entra em depressão, a gente fica desanimado, a gente apenas sobrevive, sabe? Vai andando, vai andando e deixa a vida levar e perde aquele brilho. Então, não perca a esperança de vocês. A harmonia vai voltar para vocês, mas é preciso inovar. Existe alguma coisa? A mulher, na carta, ela fala do seu emocional. Existe alguma coisa que precisa ser inovada? Que precisa ser criada, tirada para fora do papel? Não sei, de repente vocês têm alguma ideia de algo que vocês podem fazer e isso vai te trazer mais retambulidade financeira, né? Então, é necessário inovar. Então, inovar nos pensamentos. Então, a forma qual você hoje ganha dinheiro, está precisando de uma inovada. Está precisando crescer, né? Então, às vezes, sei lá, mais estudos, procurar se estudar mais, crescer mais, sabe? De repente, é nisso que você trabalha e você quer continuar esse caminho e crescer para poder ter mais ouro. Ou então, mudar de área. Mas, inovar. Pede inovação. Porque depois dessa inovação, depois que tudo isso estiver harmônico, vocês vão comemorar. Aqui, ó, quatro de paus. Quatro de paus é comemoração, né? Quatro de paus é comemoração de uma conquista que vocês tiveram. Olha que delícia. Depois, a gente passa... Quando você tiver essa conquista aqui, você nem vai lembrar dessa situação que você estava. Ou melhor, você vai lembrar e vai falar assim, cara, eu estava naquela situação e eu nem imaginei que um dia eu fosse sair dela. E hoje eu estou aqui, ó, comemorando, meu. Comemorando. Por quê? Porque eu sou porreta, para não falar outra coisa. Porque eu sou porreta. Entendeu? Mas precisa inovar. Por favor, tarô, mais uma carta para o signo de leão. Mais uma cartinha para o signo de leão. Peraí, mas está caro em tudo aqui. Aquelas cartas parece que não cabem na mão. Mais uma carta para o signo de leão, tarô. Por favor, mais uma carta para o signo de leão. Virou aqui, minha gente. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? O dois. O dois, ele fala do quê? Dois de ouros. Equilíbrio. Equilíbrio. Vocês precisam procurar o equilíbrio. Não pode perder esperança e procurar o quê? O equilíbrio de vocês. Pode ser na área financeira. Mas assim, procurar o equilíbrio também dentro dessa área. Tem alguma situação acontecendo com vocês que está desequilibrada. E aí está fazendo com que vocês percam a esperança, certo? E aí vocês não estão enxergando uma forma de poder harmonizar isso, de crescer, de equilibrar, de estar tudo harmônico entre vocês. E logo vocês vão se ver assim, entendeu? Porque é um futuro? É um futuro. Porque a comemoração, ela é um futuro daquilo que você fez, né? Daquilo que você fez por você, daquelas suas conquistas. Entendeu? Então, assim, é necessário equilibrar. É bacana vocês colocarem aí, ver o que está acontecendo e equilibrar essa situação. Isso provavelmente pode ser referente ao lado material de vocês sim, tá? Por favor, tarô. Por favor, tarô. Opa. Gente. Mais uma carta, tarô. Para o signo de leão. Mais uma carta, por favor, para o signo de leão. Mais uma carta para o signo de leão. Só o Ascendente de Vênus e Júpiter. Gente, lembrando a vocês... Saiu duas cartas. Lembrando a vocês, por favor, para se inscreverem no canal, se inscrevam no canal, se gostaram da minha energia, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque o seu comentário, ele agrega valor para mim, né? Porque é dessa forma que eu cresço. É dessa forma que eu sei se eu estou te auxiliando de alguma forma, ou se eu só estou falando aqui balela. Entendeu? E o intuito aqui é o quê? É crescer, é uma troca. Eu cresço junto com vocês e vocês crescem junto comigo. Tá joia? Porque aquela máxima onde diz que a gente não cresce sozinho, é uma verdade. Você cresce sozinho, mas se você cresce com mais pessoas e uma equipe, é óbvio que você cresce muito mais rápido, né? E eu não falo isso financeiramente, não. Eu estou falando sobre caminho espiritual, sobre evolução, sobre autoconhecimento. É disso que eu estou falando. Tá joia? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like se você curtiu a minha vibe, deixa o seu comentário se eu, de alguma forma, te acrescentei. Se você falou, olha, a Fernanda ali daquela leitura falou tal coisa, peraí, que eu vou dar uma analisada aqui, que eu acho que aquilo ali me cabe. Ou se não couber, solta. Não tenta encaixar na tua vida o que não é pra tu não. Entendeu? Porque senão, às vezes, a gente fica carregando mais problema que a gente nem tinha. Voltando pra leitura, meu povo. Sete de paus. Sete de paus fala do quê? Fala de trabalho. Fala de trabalho. Fala de você continuar acreditando em você. De você ter energia. De você não parar. Não para. Não estagna. Não para. Não para. Porque o cinco de paus veio. Essa situação, ela vai acabar. Essa batalha que você tá travando contra você, ela vai acabar. Entendeu? Ela não vai ser pra sempre. Não vai ser pra sempre. Tudo, às vezes, tem alguma coisa aqui que precisa ser aprendida. Entendeu? Mas ela vai acabar. Essa briga toda aqui que você tá tendo com você, ela vai acabar. Se, de repente, uma dificuldade no seu financeiro, ela vai acabar. Tenha esperança. Inove. Inove. Não pare de fazer. Não pare de trabalhar. Não pare de, sabe, de plantar. Não pare de plantar. Porque a colheita, ela vem. Ela vem. Você pode ter certeza que ela vem. Pra, às vezes, mais rápido. Às vezes, um pouquinho mais devagar. Mas ela vem. O certo é que ela vem. Tá joia? Gente, espero ter acrescentado, minha gente, aí pra vocês com essa leitura. Espero, sabe, trazer um norte, trazer uma direção. Porque, às vezes, a gente fica muito perdido. Eu sei como é que é. Eu sou escorpiniana. E, às vezes, a gente pensa, pensa, pensa. A gente diz que o escorpinião é metade, metade. É 50% racional, 50% emocional. Mas tem momentos que a gente pende mais. O nosso 50% ou ele aumenta mais pro racional ou pro emocional. E aí, a gente se lasca. Mas não deixe de acreditar em vocês. Tá joia? Deixa seu like. Se inscreve no meu canal. Deixa seu comentário. Se eu estou agregando valor pra você, ok? Em breve, aqui no canal, mais leituras. Tá joia? Porque eu amo isso daqui que eu faço. Eu agradeço ao tarot, que é uma ferramenta maravilhosa. Agradeço a espiritualidade que me dá essa oportunidade. De alguma forma, poder ser útil para vocês. Ser útil para alguém, ok? E agradeço a vocês também por assistirem os vídeos, tá? E eu realmente espero de coração, de alguma forma, obrigar. Fiquem com Deus. Um beijo. Axé pra quem é de Axé. E amém pra quem é de amém. Até o próximo vídeo, minha gente.